E a Secretaria da Administração Penitenciária ainda não informou se vai proibir as visitas aos presos no CDP de Rio Preto. É que seis dos oito pavilhões do Centro de Detenção Provisória estão isolados por causa da Covid-19. De acordo com a SAP, 16 detentos testaram positivo para o novo coronavírus. Por isso, os pavilhões estão isolados por medida preventiva. Ainda segundo a SAP, os doentes estão todos no mesmo pavilhão. Já os pavilhões onde os presos infectados estavam permanecem em observação. Na semana passada, quatro pavilhões ficaram sem visitas por causa da Covid-19. De acordo com informações do Departamento Estadual de Execução Criminal da região de Rio Preto, nenhum preso do CDP foi beneficiado com a saidinha do fim do ano passado.